Ei, olá! A Rádio Guará agora está em movimento. É, a Rádio Guará vai à feira. Nesse sábado, dia 11 de dezembro, a Rádio Guará vai para a feira do Espaço Curupira. E quem vai convidar vocês para estar lá é a Moara, que organizou tudo. Fala, Moara! Dia 11, agora de 10 às 18 horas. Vem para a feira, porque vai estar muito bom, muitas coisas legais. A gente vai ter ceramista, vamos ter macame, vai ter muitos artesanatos, cosméticos, gastronomia, vestuário, bazar, nossa, várias coisas, né? E muita comida boa, pizza, claro, da Jôsia, a Jôsia vai estar seguindo pizza. Durante o dia, então, contem para a feira. E você vai poder acompanhar tudo o que acontece na feira ao vivo. Rádio Guará, no Facebook, Rádio Guará, no YouTube. Espero você. Espaço Curupira. Rádio Guará, no YouTube. Rádio Guará, no YouTube. Rádio Guará, no YouTube. E você vai ter espaço à descrição.